Música Rei de pé, pé no chão Vá buscando sua origem com Adão Dê a mão, mão de mão Vá jogando a coroa no leilão Rei de pé, pé no chão Vá buscando sua origem com Adão Dê a mão, mão de mão Vá jogando a coroa no leilão Quem dá mais? Quem quer mais? Ver os donos do mundo com riqueza, nobreza e tudo mais Quem será? Quem dá mais? Quem quer mais? Ver avante a maldita dessa vida Acolhida dos serviçais Quem será? Quem dará, quem fará como o rei que nos fez Dá valor ao amor A vida que faz crescer De se ver e de crer No mundo melhor vencer Rê de pé, pé no chão Vá buscando sua origem com Adão Dê a mão, mão de mão Vá jogando a coroa no leilão Rê de pé, pé no chão Vá buscando sua origem com Adão Dê a mão, mão de mão Vá jogando a coroa no leilão Quem dá mais? Quem quer mais? Ver tristeza nas massas, alegria nos grandes, nos maiorais Quem será? Quem dá mais? Quem quer mais? Ver a gente aceitando a má sorte E a sorte como normais Quem será? Quem dará, quem fará como o rei que nos fez Transformar toda a dor daquele que quer se ver Com a cruz de viver A vida é igual você Pa-pa-da, pa-pa-da, da-du-de-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A vida do beira lá